Na última semana, infelizmente, o Brasil perdeu um dos maiores pecuaristas que já tivemos por aqui. Isso porque faleceu o Xande Negrão, dono da maior fazenda de gado confinado do Brasil, a Fazenda Conforto. Por lá, ele confinava mais de 150 mil cabeças de gado por ano, um número realmente impressionante. Fora que a Fazenda Conforto é considerada uma das melhores do Brasil por um motivo incrível. Mas o que será que vai acontecer com essa mega fazenda agora, sem o fundador disso tudo? Nós vamos descobrir nesse vídeo. E conhecer a história incrível desse pecuarista e de uma das maiores fazendas de gado do Brasil. Ex-piloto, empresário e dono de um patrimônio de 2,6 bilhões de reais. Alexandre Negrão, que morreu em Campinas aos 70 anos de idade nessa última quarta-feira, foi dono e fundador de um dos maiores laboratórios de medicamentos do Brasil e chegou à posição de 126 da lista de bilionários brasileiros da revista Forbes em 2022. Porém, para o mundo do agronegócio, o que o destacava de verdade era a Fazenda Conforto, a propriedade de Xande que era considerada a maior fazenda de gado confinado do Brasil. A Fazenda Conforto fica na região de Nova Crixás, em Goiás, e é conhecida como um dos principais sistemas de produção de confinamento de gado do Brasil. A alta produtividade é um trabalho que vem sendo realizado há anos. Alexandre Negrão é o proprietário da fazenda desde 1996. A família Negrão possui diversos investimentos em vários setores da economia, como energia, imóveis e agropecuária. O empresário não era de família de pecuarista e agricultor. Do ramo farmacêutico, ele decidiu investir na pecuária com a compra da propriedade. Em 1999, Cláudio Fernandes Braga, o atual diretor de agronegócio da Fazenda Conforto, conheceu Alexandre Negrão em Mato Grosso, onde a parceria de trabalho iniciou e atualmente está completando 23 anos. Com uma área de mais de 12 mil hectares, a Fazenda Conforto conta com 1.083 hectares de área irrigada, um confinamento com capacidade estática de 30 mil animais, além de manter preservada seus 2.400 hectares de reserva legal. Números impressionantes! A fazenda possui um sistema de recria e engorda, quase que como um berçário. A bezerrada chega da desmama e vai direto para as áreas de pastagens de qualidade da fazenda. Os piquetes são todos divididos, adubados e os jovens animais já são levemente suplementados, o que serve para potencializar o desenvolvimento do gado. Quando passam para a fase de engorda, o confinamento é o maior do Brasil. Tais credenciais fazem da Conforto a maior fazenda de confinamento de gado do Brasil fora das mãos dos grandes frigoríficos. A fazenda possui um trabalho de engorda de bois no coxo durante todos os meses do ano, ou seja, na seca e nas águas. Para isso, a fazenda investiu na estrutura, colocando cobertura em todas as áreas de coxo do confinamento. Os currais possuem ainda o sistema de aspersão para evitar a formação de poeira, permitindo maior conforto e bem-estar animal. A fim de otimizar a conversão alimentar dos bovinos, a fazenda Conforto conta com uma tecnologia inovadora, o floculador de grãos, que eleva a biodisponibilidade energética dos grãos, e assim a capacidade de conversão alimentar é maior se comparada a sistemas que utilizam grãos moídos na ração. A Conforto foi pioneira no Brasil na adoção da tecnologia de floculação e confinamento para bovinos. Com isso, as maiores vantagens ficam por conta do melhor aproveitamento de grãos, melhoria na digestibilidade e diminuição da emissão de CO2. A Fazenda Conforto possui certificado do governo brasileiro para exportar carne para a União Europeia, graças à excelência alcançada em todos os requisitos do SISBOV. A rastreabilidade faz parte do dia-a-dia da fazenda, começando desde a compra do bezerro, que só é realizada junto a áreas habilitadas pelo governo federal para exportação, até a entrega ao frigorífico, que é acompanhada de perto por profissionais da própria Fazenda Conforto. E a fim de trazer a sustentabilidade para dentro da porteira, a Fazenda Conforto pratica algumas ações que contribuem para a diminuição dos efeitos nocivos da atividade pecuária para o meio ambiente. Como por exemplo, bebedouros artificiais que protegem os mananciais do assoreamento dos córregos, reservas cercadas para proteger a fauna e a flora do cerrado brasileiro, água para irrigação proveniente de represas artificiais regulamentadas, controle e tratamento de efluentes do confinamento e produção de adubos orgânicos aproveitando os dejetos do confinamento. Além disso, possui um ciclo fechado quando o assunto é preservação do meio ambiente e produção sustentável. Todo o esterco produzido no confinamento, cerca de 42 mil toneladas, são retirados e no pátio da fazenda são mineralizados e utilizados para a adubação das lavouras de milho. A fazenda não para de crescer e se desenvolver, e com certeza o legado de Alexandre Negrão vai continuar mesmo sem ele. Afinal, como eu disse, a fazenda tem funcionários muito bem treinados, como por exemplo, Cláudio Fernandes Braga, atual diretor de agronegócio na Fazenda Conforto, que é bem reconhecido no meio. Inclusive, o diretor mesmo contou no ano passado que o confinamento iniciou em 2006 com 3.500 bois, e no ano passado foram 160 mil bois em confinamento. Nesses 17 anos, eles tiveram um crescimento muito grande. Já passaram da barreira de mais de 1 milhão e 250 mil bois confinados, e mesmo assim nunca pararam de investir. Segundo Cláudio, o que tem de tecnologia nova, eles testam, colocam em prática e veem se tem viabilidade, e sempre buscam manter a equipe motivada e empenhada. Além de ser um trabalho construído ao longo dos anos, o diretor de agronegócio reforça que para atingir um resultado tão expressivo, toda a equipe deve estar em sinergia para produzir e gerar resultado. Então, com certeza, Alexandre Negrão vai estar orgulhoso de sua equipe, onde quer que ele esteja. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!